Grande, o meu cabelo parou de cair, foi um milagre na minha vida. Ser forte, entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. Você está ouvindo RCFM! O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados, no Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados, barato todo dia. Nas celebrações de fim de ano, o maior presente é estar conectado. Faça aquela videochamada para ver o sorriso de quem está com saudades. Abrace sem ter medo. Interaja com as emoções, postando e curtindo. Afinal, seus melhores momentos têm que ser compartilhados. A família Brasil Net deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Brasil Net. Conectando pessoas. 98,1 Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Na JH você pode! Na JH pode! Pode comprar todo o material que você precisa pra obra, do básico ao acabamento. Pode escolher, porque aqui tem qualidade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor, pode negociar pra não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JH você pode! JH Supermercado da Construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre pelo WhatsApp 35242288. Sabe qual é a melhor alternativa pra fazer o seu dinheiro render um mundo melhor e ainda muitos prêmios pra você? O Cicred. Show de prêmios Cicred. Ser Cicred rende um mundo melhor e um show de prêmios pra você. Adquira produtos e serviços da sua instituição financeira preferida. O Cicred. E concorra a mais de um milhão em prêmios. Show de prêmios Cicred. A sua instituição financeira completa. Confira o regulamento em www.cicred.com.br Barra promoções. RC 6 e 31 98,1 RCFM RC Repórter, na RCFM. Oferecimento, Center Supermercados. Barato todo dia. JH, o supermercado da construção. Se Cicred investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Ser Alê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Farmácia São João. Vivendo por você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Brasil Net. Conectando você e as pessoas. Está chegando a informação. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito bem, seis horas, trinta e seis minutos, destacando pra você os principais assuntos do RC Repórter desta quarta-feira. Prefeito Amin finalmente anuncia, carnaval cancelado em Cornélio Procópio. Câmara dos Deputados pode ampliar refis para grandes empresas e põe economia em alerta. Efetividade de vacinas surpreende e supera a taxa de testes, diz Fundação Oswaldo Cruz. Apesar de críticas de Mouro, o partido Podemos mantém base bolsonarista na Câmara. Hospitais de São Paulo têm aumento de casos de gripe H1N1 e acendem alerta em comitê que orienta o governo de São Paulo. Tribunal Superior Eleitoral unifica o horário de votação nas eleições de 2022. Organização Mundial da Saúde diz que África pode chegar a 70% da população vacinada contra a Covid só em 2024. Mega Sena pode pagar 6 milhões e meio de reais nesta quarta-feira. Projeto que aumenta salário dos professores no Paraná é aprovado, mas recebe 16 emendas de deputados e ainda sob protesto de professores. 6 horas 37 minutos, essas e mais as notícias locais e regionais em destaques no seu RC Repórter. RC Repórter O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. Para quarta-feira ocorre algumas alterações das condições meteorológicas e o tempo se mantém instável e com previsão de pancadas de chuva entre as faixas norte e leste do Paraná. As temperaturas apresentam uma menor oscilação em função da cobertura de nuvens e ausência de sol em muitas cidades do estado. Em contrapartida, nos extremos oeste e sudoeste, a chance de chuva é mais baixa e segue quente. Aqui em Cornélio Procópio, a mínima de hoje é de 20, a máxima é de 28, agora em nossos estúdios marcando 23 graus centígrados. A previsão é períodos de nubrado com chuva a qualquer hora, 15 milímetros marcando para hoje com 80% de probabilidade. Amanhã, quinta-feira, a mínima será de 20 a máxima de 30. 10 milímetros é o volume estimado com 90% de probabilidade. Na sexta-feira, 6 milímetros com 80% de probabilidade. Já no sábado, não há previsão de chuvas, como não há previsão de chuvas também para o domingo, dia 19. E na segunda-feira, começando outra semana de trabalho, já mudou, lembra que tinha chuva? Já não tem mais, sol com algumas nuvens, também não chove. Além do final de semana, sábado e domingo, não chove na segunda-feira na cidade de Cornélio Procópio, na região norte do estado do Paraná. Essa, portanto, a previsão do tempo, o clima, a temperatura, de acordo com o CIMEPAR Paraná e o clima-tempo. E ser repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, 6 horas 40 minutos. Bom dia, mais uma vez, a você que nos acompanha, já desde cedo aqui conosco. O nosso muito obrigado pelo carinho, que você tenha uma ótima quarta-feira de trabalho para quem vai trabalhar, de estudo para quem está estudando e de descanso para quem está descansando, né? Tem muita gente aí de descanso, de férias, se preparando para as festividades de fim de ano, se preparando para viajar também, não é? E a gente vinha nos últimos dias com uma expectativa do anúncio do prefeito Amin Hanusha a respeito do Carnaval 2022. Nós temos visto que várias cidades, não só do estado do Paraná, como Londrina, mas outras cidades pelo Brasil, cancelaram já o Carnaval de 2022, ainda em cima da pandemia da Covid-19 que o mundo está vivendo, não é? Eu acho que nós teremos Carnaval em São Paulo, teremos Carnaval no Rio de Janeiro, em Salvador também ainda não foi desmarcado e não deve ser desmarcado. E é muito preocupante porque muita gente vem de fora e muito se fala em passaporte da vacina, né? O governo relutou bastante em ter esse passaporte da vacina. Não vejo por que relutar, não é? É até para a segurança da população brasileira e segurança de quem vem, inclusive, não é? Mas devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Brasil adota agora o passaporte da vacina. E os brasileiros que forem viajar para fora, quando voltar, tem que ter o passaporte da vacina. Mas como é que é isso, Amorio? Vai ter que fazer o exame. Antes de viajar, tem que fazer o exame e trazer o exame, não é? Em alguns países está sendo exigido esse passaporte e o Brasil agora também passa a exigir. Já começou essa cobrança do passaporte nos aeroportos brasileiros, mas uma cobrança aleatória. Ela não está sendo feita uma cobrança de todos os passageiros que estão vivos de fora. Aí eles escolhem lá, aquele lá, vamos pegar, opa, aquela outra pessoa que está passando ali, vamos ver se tem o passaporte. Então está sendo cobrado. Agora, é uma coisa assim até meio lógica, né? As pessoas que vão viajar para fora ou que vão vir para o Brasil, já se preparam para isso, não é? Além da carteirinha de vacinação, o teste, porque hoje o teste está bem mais barato, se faz em vários laboratórios, pelo mundo afora. Em alguns países se vende o teste nas farmácias, que é uma coisa muito rápida também. Mas as pessoas têm que se preparar, ah, eu vou viajar para fora. Se bem que o brasileiro não está viajando muito para fora, né? Com essa inflação aí de 11% nos últimos 12 meses, com a alta absurda em tudo, principalmente também em passagens, passagens aéreas, passagens de ônibus e tudo mais. O brasileiro está viajando menos. Essa é que é a verdade. E aí, voltando para a nossa realidade, muita gente fala, ah, mas até lá, fevereiro, quanto que é o carnaval esse ano? Dia 1º de março. Dia 1º de março, né? Final de fevereiro, começo de março. Até lá a Covid já foi, a maioria até lá não vamos ter caso positivo. E eu sempre digo o seguinte, dá para esperar? Dá para segurar? Precisa correr esse risco? E eu acho que o prefeito Amin e também a sua equipe, da Secretaria Municipal de Saúde, a secretária Angélica Uchameski, os demais servidores da saúde, acho que juntos chegaram a essa conclusão. É melhor evitar. Cornélio chegou a ter dois casos ativos somente, subiu para 12 na segunda-feira, no boletim de segunda-feira. Ontem nós não tivemos boletim, mas me preocupa esse negócio de não publicar boletim, viu, pessoal da secretaria. Quando começou com essa falha na divulgação diária dos boletins, veio muita especulação de que, poxa, devem ter aumentado os casos. Será que esses números são reais, não são reais? Então, quando não se divulgam os boletins, leva a população, as pessoas, a pensarem coisas. Será que aumentou bastante? E aí começa até a questionar, mas será que esses números são reais? Eu acredito que sim, eu acredito que são reais, mas eu espero que a prefeitura continue publicando os seus boletins diariamente, a Secretaria Municipal de Saúde, até para que a gente possa realmente ter uma noção verdadeira do que está acontecendo. Agora chega final de ano, chegam as festas de confraternização, as festas de Natal, as festas de final de ano, muitas pessoas viajam para lá, muitas pessoas vêm para cá, para encontros familiares, principalmente porque a coisa reduziu bastante com a vacinação. Isso tem que ser bem lembrado sempre. Como é que nós chegamos a esse patamar com essa redução no número de casos no Brasil e em Cordélio Procópio? É graças à vacina, graças à vacinação. E as pessoas devem continuar se vacinando. E já já a gente vai mostrar aqui o boletim da divulgação da vacinação para hoje, para esta quarta-feira. Mas nós temos um trecho da sessão da Câmara de Vereadores de ontem, quando o prefeito Amin participou junto a alguns secretários do município, e ele anunciando essa questão do cancelamento do carnaval. Trabalho de edição de Paulo Bueno. Acompanhe. Com relação à decisão que nós tomaríamos em relação às festividades do aniversário de Cornélio no ano que vem. As festividades nós vamos fazer dentro das diretrizes da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária do município, ficou definido isso. Também ficou definido, a gente quer anunciar esta casa e, consequentemente, a população que nos ouve, nos assiste, que nós tomamos a decisão de não realizar o Réveillon em Cornélio Procópio este ano, e também não realizaremos o carnaval de 2022. Estamos fazendo isso com bastante prudência, independentemente da decisão da Amunop, a qual eu presido, porque está tendo algumas divergências na Amunop em relação a essa questão, especialmente a questão do Réveillon que já está aí e do carnaval de 2022. Não vai faltar oportunidade da gente comemorar. Eu, particularmente, gosto muito do carnaval. Tem quem não goste, a gente respeita também. É uma festa popular, uma festa muito bonita, mas o momento é de prudência. O momento agora é de ir de encontro à vontade da população. Nós fomos eleitos pela população e a ela nós devemos respeitar. E a vontade da população amplamente ouvida é para que a gente não realizasse. R.C. Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, são seis e quarenta e oito. Esse é um pequeno trecho, não é? O prefeito Amin que participou ontem da sessão da Câmara, foi a última sessão da Câmara de Vereadores desse ano de 2021, pelo menos sessão ordinária. Pode ser que aconteça alguma sessão extraordinária ainda esse ano. Mas o prefeito, depois desse pronunciamento lá no plenário da Câmara, ele concedeu uma entrevista. E daqui a pouco a gente vai trazer aqui a Daniane Souza, conversando com o prefeito Amin, prefeito que fala, além do cancelamento do carnaval, festa de Réveillon desse ano, novas casas para Cornélio Procopio, o prefeito anunciou ontem, a gente vai trazer essa matéria daqui a pouco. Essa questão das luzes de LED na cidade mudou em vários pontos, mas ainda tem muitos lugares que deixam a desejar, que a iluminação é fraca. Como é que vai ficar a partir de 2022? O prefeito fala sobre isso, entre outros assuntos importantes também. Ontem a Daniane Souza, que estava ao vivo no plenário da Câmara, fez uma participação inclusive dentro do RC News com o Bruno Magalhães, e ela dizia que o vereador Odair Matias reinterou, fez novamente, uma indicação para a mesa diretiva da Câmara, para que as diárias dos vereadores, que foram suspensas nesse ano de 2021, porque não tinha motivo, e mesmo também por causa da pandemia, dos vereadores viajarem para Curitiba, para Brasília, para onde quer que fosse, recebendo diária da Câmara de Vereadores. E o Odair pediu que se estendesse por mais um ano, ou prorrogasse por mais um ano, esta suspensão das diárias na Câmara de Vereadores. É um assunto que é defendido também pelo vereador Rafael Ranucci. Tem uma entrevista com o Rafael aí? É isso? A Daniane conversou com o vereador Rafael Ranucci, ele fala, além de outros assuntos, a respeito de ser também contra diária para vereadores. Acompanhe. Vereador Rafael Ranucci, este ano de 2021 realmente foi um ano atípico. Como é que foi o balanço como vereador aqui na Câmara Municipal de Cornélio Procualque? Boa noite, Dani. Boa noite a todos aí que estamos assistindo. Bom, eu acho que este ano, na verdade, foi um ano que, com a graça de Deus, foi muito bom, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos em decorrência do Covid, das perdas de empregos, de perdas de amigos e familiares e tudo mais. Mas eu acho que foi um ano de várias conquistas. O prefeito disse na sessão, foram 100 milhões quase conseguidos aqui para Cornélio. É quase que o município arrecada anualmente. Ele conseguiu, a fundo, perdido, ou seja, dinheiro sem custo para a população de Cornélio, dinheiro livre que veio para nós, os nossos deputados estaduais. Eu acho que foi um ano muito bom. Uma Câmara está sendo muito boa, com uma oposição que não é uma oposição. Na verdade, são todos os vereadores ali pensando na população mesmo. Vocês podem ver que não existe rinha de galo como existe antigamente. Não tem aqueles embates pessoais? Não tem, não tem. Até alguns repórteres vieram brincar comigo, algumas vezes, poxa, cadê aquelas rinhas de galo que vocês tinham e brigavam e levantavam a palavra e um queria levantar para cima do outro. Isso não resolve nada, a gente sabe. A gente viu que esse ano funcionou muito bem desse jeito. Tudo que a oposição requereu, indicou, foi feito o máximo possível, o prefeito fez. Seguindo à disposição deles o tempo todo. Eu tive reuniões com o Fernando e com o Odair, lá na minha casa, junto com o prefeito, meu pai. Então, assim, uma Câmara muito boa esse ano. Eu espero que os próximos três anos continuem iguais. Só o que eu peço foi o que eu pedi em algumas entrevistas atrás, mas participação pessoal de vocês. Venham aqui na Câmara, tragam seus problemas para a gente poder saber realmente o que acontece. Porque, assim, o trabalho de um vereador é muito difícil para a gente correr de casa em casa perguntando qual é o problema de cada um de vocês, o problema do bairro de vocês. Então, mandem um representante. Faz muita falta, sabe? Aqueles sindicatos de bairros que existiam antes, os presidentes dos bairros. Isso faz uma falta para a gente, para a gente poder saber as necessidades de Cornelica e para que a gente possa temê-las aqui. Tá certo. Outra questão levantada hoje é que o dinheiro que sobrou das diárias do ano passado será revertido, provavelmente, para a educação. Seria isso, vereador? Isso, isso. Esse foi um projeto que eu fiz no começo do ano. Graças a Deus nós aprovamos por unanimidade. Eu espero que continue nos próximos três anos já. Já posso falar isso. Se houver alguma votação a respeito de diárias, eu sou a favor de que continue sem as diárias. Então, você é a favor de que continue sem as diárias até o ano que vem? Não, até o ano que vem, não. Até a fim do mandato. Eu realmente sou contra as diárias. Eu acho que não há necessidade delas. O mundo está muito moderno, a comunicação é muito fácil para que a gente tenha que se deslocar daqui para algum lugar. Diária não é necessária. É o que eu disse. O vereador ganha quatro mil e poucos reais. É o suficiente para ele trazer uma viagem na política e voltar. Conseguir conversar com o seu deputado lá. Então, eu espero que se passe por uma votação nova a isso. Eu já sou a favor, já aprovo isso desde já, em 2021, por exemplo, isso. Até porque fui eu quem criei esse projeto para começar, no começo desse ano, junto com o apoiador da U, de vários vereadores aí. E o dinheiro sobrou, se eu não me engano, foram 128 mil reais que a gente conseguiu economizar com essas diárias. É uma boa quantidade de dinheiro, não é um dinheiro excepcionalmente grande, mas é um dinheiro que ajuda, sim. E a gente está tentando colocar ele na educação. É o incentivo que a gente quer fazer aqui para a Cornélio, porque a gente percebe que a educação aqui está um pouco deficiente ainda, está um pouco caminhando a passos lentos. Enquanto a saúde deslanchou em Cornélio, a gente viu que a Cornélio virou realmente uma central aqui da região nossa no quesito saúde, a gente quer transformar a Cornélio em uma central da educação também. Está certo, com a informação aqui do vereador Rafael Ranucci, da Niane Souza, para a RCFM. Mas antes, acho que você gostaria de mandar um Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo, que acho que ficou faltando essa parte. Com certeza, obrigado, Dani. Bom, pessoal, um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, que vocês passem um final de ano muito bom, muito alegre, com a família, com os amigos. Que o ano que vem seja muito melhor. E dizer para vocês, tanto eu, vereador, quanto o prefeito, meu pai, estaremos aqui até o dia de Natal, depois nós estaremos viajando, estaremos fora, voltamos o ano que vem, mas até o Natal podemos procurar que a gente continue trabalhando, tá legal? Todos fiquem com Deus. Tá certo, agora sim, Daniane Souza para a RCFM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bom, seis horas e cinquenta e cinco minutos. Gente, cento e vinte e oito mil reais em economia a Câmara de Vereadores fez com essa suspensão de diárias no ano de dois mil e vinte e um. É grana, hein? Cento e vinte e oito conto! É dinheiro! Dinheiro que pode ser usado em outras coisas importantes no município, na cidade. Muito bom, tinha que acabar com esse negócio de diária na Câmara de Vereadores. O vereador ganha cinco conto, quase, meu amigo. Cinco mil reais! Ah, eu preciso ir para Curitiba? Pega e compra a passagem do seu bolso, ou paga a gasolina do seu bolso e vai. É vergonhoso, eu sou contra esse negócio de diária, né? E eu achei uma coisa interessante que o Rafael Ranucci disse aí, é que ele fez uma reunião, ele, o prefeito Amin, junto com o vereador Odair e com o vereador Fernando Peps. Pô, muito legal isso! Não é? O prefeito, o vereador Rafael, conversando com os vereadores de oposição. Democraticamente, num diálogo, chegando a um consenso de uma coisa importante, que é o não pagar diárias. Porque, vai me desculpar, esse negócio de diária em Cornélio Procopio é famoso, né? Cornélio Procopio tem fama desde a farra do camarão. Lembra da farra do camarão em Curitiba? O cidadão pegava pra justificar diária que ia comer num restaurante tal, e as notinhas que vinham dos restaurantes eram absurdas. Um restaurante especializado em frutos do mar. E naquela época, coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás, ficou conhecido como a farra do camarão em Cornélio Procopio. E de lá pra cá, imaginou-se que agora os vereadores com essas denúncias todas vão maneirar nesse negócio de diária, né? Maneiraram nada! Maneiraram nada! Gastaram um absurdo de diária! Tinha vereador que toda semana, ou tava em Curitiba ou tava em Brasília. E há muitos anos atrás também, tinha vereador que tirava diária e ia pra beira do rio. Onde que tá? Tá em Curitiba! Tá em Brasília! Tava na chácara, na beira do rio pescando. Sabe por quê? Porque não precisa justificar. Não precisa apresentar nota. Sabia? Antigamente apresentava nota. É, Amorim, então eles tinham que apresentar nota pra justificar. Gente, esse negócio de apresentar nota é balera. Cansei de ver, até em restaurante aqui em Cornelio, em alguns lugares em Cornelio, que a pessoa chega, você não pode me arrumar uma notinha de refeição? Ou então a refeição ficou em 15? Você não pode me arrumar uma notinha de 50? Não é? Isso é facilmente forjado, infelizmente. Não é? Agora, aí se chegou a um consenso, inclusive com o Ministério Público na época, não é de que não, tem que ter um valor fixo a diária, não precisa justificar, não é? Mas tem que ter um valor fixo. E vou dizer uma coisa, tem alguns casos de alguns servidores públicos, por exemplo, que recebem a diária e que não gastam tudo, chega aqui a devolver o dinheiro. Dá uma ó, que procói esse negócio no caixa lá, ou seja da Prefeitura, ou das Câmaras Municipais, fala, não, 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 nem vem devolver, porque se aí devolver 10 reais, 15 reais, como é que eu vou justificar? Isso é o maior rolo, não é? Mas a verdade é uma só. E eu acho que tá correto o Rafael, tá correto o Fernando, tá correto o Daíl Matias, esse negócio de diária é uma pouca vergonha em Cornelio Procópio. É uma pouca vergonha em Cornelio Procópio. E não são só os vereadores, não, viu? Não são só os vereadores, porque sobrava para os funcionários da Câmara também, antigamente. Você lembra, né, Edvaldo? Funcionários da Câmara que tinha um volume absurdo de diárias. Tem que suspender, eu também acho, sou a favor. Tem que acabar com esse negócio aí. É uma pouca vergonha. Que é a gente que paga. Gente, 128 mil reais de economia para o município. E normalmente, quando passa o ano, não é? A Câmara chega no final do ano, no início do outro ano, ela devolve o dinheiro que sobrou em caixa para o município, não é? E o município pode, com esse dinheiro, pagar o funcionário, não é? Pagar a hora extra de motoristas que levam as pessoas para hospitais, em Londrina, em Curitiba, em Campo Largo e várias outras cidades. Aí sim, tem que ter diária para o motorista, tem que ter. Não, é verdade. Tem que ter. Para melhorar esse serviço. Já é bom em Cornelio, mas para melhorar esse serviço. Então, 128 mil reais, isso só com diária, viu, gente? Porque a Câmara de Vereadores já chegou a devolver muito dinheiro para a Prefeitura. Porque a Prefeitura tem um percentual, de acordo com o orçamento, que ela, todo mês, ela tem que repassar para a Câmara. Eu não sei de quanto que é esse percentual, esse é 5%, 6%. Não é? Mas ela tem que repassar todo mês para a Câmara. Se a Câmara não gastar, ela pode ou não devolver para a Prefeitura. Pode ou não. E a maioria dos presidentes que passaram pela Câmara, desde o Rui Chimeofeng Sampaio, ei, saudade do Rui Sampaio, hein? Esse aí era ponta firme, hein? Esse aí era ponta firme. Foi o primeiro presidente a falar assim, não, ó, nós economizamos nesse ano aqui. Ele acabou com essa farra de diária também, não é? O vereador, ó, eu preciso ir a Curitiba. Mas o que você vai fazer em Curitiba? Aonde você vai em Curitiba? O que você vai fazer lá? Com quem você vai falar? E o que vai trazer de objetivo para a cidade de Cordélio Procópio? O Rui era duro nisso aí, não é? E economizou bastante e foi um dos primeiros a devolver dinheiro aos cofres da Prefeitura. Saudade do Rui Sampaio, viu? Saudade mesmo, nosso amigo. E olha, pessoa íntegra, não é? E não tinha meio termo, não. Era sim, sim e não, não. E ponto final. Agradasse ou não agradasse, ele tinha a postura dele, a posição dele. E era assim, e era o certo, não é? Sete horas, dois minutos. Deixa eu dar bom dia aqui para os nossos amigos e ouvintes internautas. O Bruno Soares Mendes Pereira, bom dia, Mauri. Tem alguma posição sobre os trocos na rua? Minha mãe já foi na garagem, na Prefeitura e nada. Sempre falam que vão retirar, mas não retiram nada. Só enrolando. O povo que paga seus impostos em dias, que não são poucos. Ô Bruno, liguei antes de começar o programa para o Ailton Dias. Me atendeu cordialmente, como sempre faz, aliás, o Ailton Dias. A gente sempre liga, ele sempre dá resposta. Falei, Mauri, pode falar que o Chapinha, que é o responsável por esse setor, ele vai na rua João Reguim, que é a rua do Lago. Tem uns troncos ali que tem que ser retirados. E como essa rua aí, a João Gatti, é próxima ali, ele já vai retirar agora de manhã, viu, Bruno? Agora, de manhã, a Prefeitura vai retirar. E o Mandioca falou, não, tá aqui, ó, o endereço tá na minha mão aqui. E o Chapinha tá na minha frente. Tô falando pra ele. Passou na rua João Reguim, vai pegar. Aliás, o Ailton disse o seguinte, a Semagre, que faz essas podas de árvores, corte de árvores, não passou para os serviços urbanos os locais onde ela cortou. O Mandioca falou, hoje a nossa equipe vai na Semagre pegar a relação das ruas onde foi cortado para que a gente possa recolher, porque tá tendo muita reclamação. Então, a Prefeitura faz, a partir de hoje, também esse serviço aí, tá bom? Então, Bruno, eu acho que de agora, de manhã, não passa, tá bom? Vamos torcer pra dar certo, né? Eduardo Alexandre, bom dia, Rodrigo Aparecido, parabéns, Prefeito, mandou bem. Falando do cancelamento do carnaval, né? Graciela Arruda, bom dia. Claudemir Dainese, Rafael Soares, Marli Carlota, Valdir Silva. Cornelio é feriado dia 3 de janeiro. Na segunda-feira, como todos os anos, o primeiro dia útil depois do ano novo. É assim, o meu amigo Valdir, porque é assim, dia 8 de dezembro é feriado. Então, a Associação Comercial, em comum acordo com o sindicato dos comerciários, faz o acordo. Então, esse feriado do dia 8 de dezembro, a gente joga ele para o primeiro dia útil do ano seguinte. E neste ano, como o ano novo, dia 1º, cai no sábado, e dia 2 é domingo, o primeiro dia útil é dia 3, segunda-feira. Então, nós só vamos voltar, o comércio vai voltar a funcionar, vai fechar, acredito que na sexta-feira, às 18 horas, e vai abrir só na terça-feira, dia 4. Porque é feriado no dia 3, compensando, então, o feriado do dia 3. Tá, Valdir? Ana Brito, bom dia, Ana! Bom dia, Dulce Bergantini, Fernando Cabral, bom dia! E sim, hein, parabéns pela primeira vez, uma coisa certa durante tanto tempo de mandato. Ana Brito, ótima atitude do prefeito Amin e toda a equipe. João Davi, bom dia! Tereza Braga, bom dia! Aparecido Maria, toda a família, bom dia! Celso Vicentini, bom dia! Decisão sensata do prefeito Amin, parabéns! O Paulinha, Vanessa Lotti, bom dia, Mauri, tem que dar os parabéns ao prefeito Amin Ranusti pelo cancelamento do carnaval, foi um gol de placa! Vani Oliveira, bom dia! Eliana Maria Rodrigues, bom dia! Solange, Márcia Quero, Maria Cristina Torres, o Zé Cacionato tá aqui dizendo bom dia, Mauri! Bom, eu tava ouvindo a sua entrevista com o Jacometio ontem e parece que não foi falado sobre o parque tecnológico em que pé está. Foi falado sim, Zé! Quanto à entrevista do prefeito Amin, a boa notícia foi o estudo sobre a viabilização de um campus do Instituto Federal Paraná em nossa cidade. Quanto ao carnaval, não deveria ter nunca mais. Deus não está nesse negócio. É, mas a gente não pode pensar assim, né, Zé? É, cada um tem a sua crença, a sua fé. É uma festa cultural brasileira o carnaval, é uma indústria, que é a indústria do turismo, né? Eu também, particularmente, eu não pulo carnaval. Eu não gosto de carnaval, eu não gosto nem de assistir o desfile de escola de samba que fica lá dois, três dias passando aquele negócio lá. Eu também não gosto. Por mim, não teria. Por mim. Mas o prefeito, gostando ou não, ele não tem que fazer a vontade dele nesse caso, né? É claro, no ano que vem não vai ter devido à pandemia. Mas tem que pensar também, além da questão administrativa, da gestão, de manter a cidade organizada, tem que pensar no aspecto cultural também e no lazer da população, né? Nesse aspecto aí eu não sou contra, não sou contra. Principalmente porque o carnaval em Cornélio, com essa história de trio elétrico, inovou, ficou bom, tentam organizar com o máximo de segurança possível, mas infelizmente carnaval é sinônimo também de bebedeira, né? E vira imersa uma briguinha aqui, uma briguinha ali, mas carnaval em Cornélio Procópio, em vista de outros locais que realiza, tem um saldo positivo nesse aspecto aí. Agora, quanto ao parque tecnológico, o professor Jacometti disse ontem, o Zé, que está parada a obra. Eles estão aguardando agora um recurso de dois milhões de reais, né? Para a conclusão desse primeiro bloco, já para início de outros blocos, mas agora a obra está parada, viu? Então foi o que ele disse ontem para a gente aqui. Olha, daqui a pouco o prefeito Amir Hanush vai falar sobre isso que o Zé Cassionato mencionou aqui, o Instituto Federal Técnico. Lembra do Cefete? Não, o Cefete foi um centro tecnológico, foi uma escola técnica, até se transformar em uma universidade federal. E Cornélio, além da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, nós teremos um Instituto Federal de Cursos Técnicos. Olha que coisa boa, hein? O prefeito vai falar sobre isso, vai falar mais sobre o Carnaval, sobre feriados, vai falar também sobre a iluminação de LED. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai conferir tudo isso e muito mais que o prefeito Amir Hanushal falou, a repórter Daniane Souza. Segura aí, rapidinho, nosso intervalo, sete horas, nove minutos. O Natal está chegando e a Cerale Calçados traz as melhores ofertas e novidades pra você. Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Aranis, Democrata e Pegada em 10x sem juros. E mais! Tênis, Box 200, sapatilha íntimos, moleca, sandália Adembeira Rio, R$ 49,90. Chinelo, Pegada, Tênis Adrum, Recoba, Polo Black e Sandália Visano, R$ 99,90. Tudo em 10x no Crediário Cartões. Será lê aqui o menor preço sempre. Fim de ano, lembra? Festas, formaturas. E é claro, aqui na Patricinha também tem tudo o que você precisa pra te deixar ainda mais bonita neste fim de ano. Tem aquele brilho especial e é claro que tem muitas makes também, né? Isso mesmo, Dani. Aqui na Patricinha você encontra maquiagem, desde aquela maquiagem básica pra você fazer no dia a dia, até mesmo por uma festa casual aí, bem chique. Tem tudo aqui. Tá certo? E a gente encontra também produtos diferenciados pra aquele baile de gala, pra aquela formatura. Tem aqui também aquele acessório que faltava pra você ficar ainda mais bonita, né? Sim, colar, brinco, anel, bolsa, as clutchs. Temos também bracelete. Tem uma infinidade de acessórios. As tiaras das blogueirinhas também você encontra aqui na Patricinha. Temos também vários produtos para limpeza de pele. Você faz a limpeza de pele, água micelar, sabonete, tudo pra deixar a sua pele pronta pra receber aquela make. E temos a pós também, pra hora que você chega em casa pra você retirar a make. Temos tudo aqui, muitas variedades em maquiagem pra você. As maquiagens que nós vemos na internet você encontra aqui com o provador também, né? Isso, tudo de maquiagem tem em provador. Você vem, prova no seu tom da pele pra sair aqui com a maquiagem certa. Tá certo. A Patricinha tem acessórios para todos os momentos. E é claro que não ia te deixar na mão neste fim de ano. Marcia, qual o endereço aqui da Patricinha? A Patricinha tá na Avenida 15 de Novembro, o número é o 63, aqui no Baixadão da 15, com o telefone 31328488. Ah, Patricinha? Acessórios para todos os momentos. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. A Rádio da Cidade. RCFM. A 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 3524-1125. Farmácia São João. Há 32 anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro 67. Atenção! Aldon Doce, a clínica que cuida de você, quer que você comece 2022 com um novo sorriso. Por isso, está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima, que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental. E o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis! Aguarde janeiro na Odonto C. A clínica que cuida de você. Fone, trinta e um, trinta e dois, oitenta e oito, dezesseis, em Cornélio Procópio. RCFM. O Natal está chegando e a Cerale Calçados traz as melhores ofertas e novidades para você. Via Marte, Ramarim, Dakota, Picadilly, Boteiro, Mariota, Tanara em dez vezes sem juros. E mais! Sapato, Bicarelo, Tamanco, Dakota, DiCaprio e Sandália, Mississippi, sessenta e nove, noventa. Tênis, Coloche, Via Marte Olímpico, cento e quarenta e nove, noventa. Você da região, pagamos a sua passagem ou despesa com combustível. Será lê aqui o menor preço sempre! Você sabia que aqui em Cornélio Procópio, pertinho de você, agora tem nutrição, biomedicina e farmácia. E o melhor, na modalidade híbrida, com laboratório para melhor te atender. Agora não tem desculpa para você realizar o seu sonho. Venha para a Unicesumar Cornélio Procópio e faça o seu curso no seu tempo. E o melhor, com a mensalidade que cabe no seu bolso. Primeira mensalidade, apenas cento e quarenta e nove reais. Vem conversar com a gente aqui no ATS. Quarenta e três, nove, oito, quatro, um, oito, cinco, quatro, meia, oito. E a de Unicesumar. Em um clique, você mais perto do seu novo futuro. RCFM. Noventa e oito vírgula um. Aqui na Oricar, você realiza seu sonho com o Consórcio Nacional Chevrolet. Planos em até oitenta e quatro meses, sem taxa de adesão. Parcelas de quatrocentos e noventa e cinco reais. E você ainda concorre a vinte e cinco mil reais toda semana. Linha Cruze 1.4 Turbo com taxa zero. E até tabela VIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trailblazer. Dois mil e vinte e dois. A pronta entrega com desconto especial. Confira! Oricar. A sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. Na Avenida Saqueu Atomia. Seiscentos e quatorze, próximo ao pontilhão. Fone. Três cinco dois quatro. Dezesseis. Dezesseis. Perceba o risco. Proteja. Você que tem artrite, artrose, reumatismo, câimbras e outras dores. Tome Ser Forte. Você verá o resultado em poucos dias. Faça igual a dona Rosimara. Eu sou a Rosimara daqui de Andirá e eu queria falar um pouco do Ser Forte. Faz dois meses que eu tomo esse milagre. Eu hoje não sinto dores, não sinto cansaço e eu consegui parar de comer unha. Minhas unhas estão grandes, o meu cabelo parou de cair. Foi um milagre na minha vida. Ser Forte. Entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Você que é aposentado, pensionista do INSS, funcionário público municipal, estadual e federal, e está precisando de dinheiro, Celso Crédito tem a solução. Dinheiro rápido e fácil na sua mão. Há treze anos resolvendo o seu problema financeiro. E atenção, contratos novos, além de refinanciar ou transferir sua dívida de outro empréstimo. Fazemos a antecipação do saque aniversário do FGTS. Celso Crédito, na Rua Chieta, 581 Fone 3524 1221 e 3524 1019. Você ouve em todo lugar. Nas celebrações de fim de ano, o maior presente é estar conectado. Faça aquela videochamada para ver o sorriso de quem está com saudades. Abrace sem ter medo. Interaja com as emoções, postando e curtindo. Afinal, seus melhores momentos têm que ser compartilhados. A família Brasil NET deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Brasil NET, conectando pessoas. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Na JH você pode! Na JH pode! Pode comprar todo o material que você precisa pra obra. Do básico ao acabamento. Pode escolher, porque aqui tem qualidade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor, pode negociar pra não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JH você pode! JH Supermercado da Construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre o teu WhatsApp 35242288. NCFM. Sabe qual é a melhor alternativa pra fazer o seu dinheiro render um mundo melhor? E ainda muitos prêmios pra você? O Cicred. Show de prêmios Cicred. Ser Cicred rende um mundo melhor e um show de prêmios pra você. Adquira produtos e serviços da sua instituição financeira preferida. O Cicred. E concorra a mais de um milhão em prêmios. Show de prêmios Cicred. A sua instituição financeira completa. Confira o regulamento em www.cicred.com.br Barra promoções. R.C.F.M. 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 R.C. Repórter. Na R.C.F.M. Oferecimento. Center Supermercados. Barato todo dia. J.H. O supermercado da construção. Cicred investimentos. Onde o seu dinheiro rende mais. Ceralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Farmácia São João. Vivendo por você. Bax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Brasil Net. Conectando você e as pessoas. R.C. Repórter. A verdade em primeiro lugar. R.C. Repórter. Muito bem. Agora, 7 horas e 19 minutos. De volta ao R.C. Repórter. Pela sua R.C.F.M. O nosso bom dia. Rosa Maciel. Cláudio Araújo. Bom dia, Mauri. Parabéns por esse programa maravilhoso. Que alegra muito a nós. Procopenso. Obrigado a você, Cláudio, pelo carinho. Tá? Lídia Toledo. Bom dia. Fabiana Souza. Tá dizendo aqui. Eu gostaria de saber por que a pauta das sessões da Câmara são colocadas apenas no dia seguinte da sessão no site. Por que não coloca a pauta do dia? Isso é uma briga antiga, viu, Fabiana? Uma briga antiga. Antigamente, eles mandavam a pauta da sessão só com o projeto número tal, papapá. Não especificava nada. O Edivaldo Luiz já chegou por aí, né, Cunho? Bom, chegou assustado, Cunho. Tá tudo certo? Tá chovendo? Tá tudo calmo. Quase. Tá bom. E a gente cansou aqui, Fabiana. Entrou o presidente, saiu o presidente. Entrou o presidente, saiu o presidente. Nós cansamos de pedir. Manda a pauta completa pra gente. Pra gente poder esplanar sobre os projetos, explicar, ler pra população, pras pessoas entenderem. Mas nunca aconteceu. E depois nós começamos a pedir. Coloca no site da Câmara lá os projetos, o que que é, o que que significa, de quem é, se é a primeira, se é a segunda votação, se está em apresentação. Então, nunca aconteceu. Aí passa a sessão, aí eles colocam na pauta da sessão com os projetos. Depois que foi votado, depois que a população não teve acesso, né, porque às vezes pode ter algum projeto lá que interessa alguém e fala, opa, eu vou lá na Câmara, vou conversar com os vereadores. Será que eles são a favor? Será que eles são contra? Então, infelizmente, Fabiana, isso é uma coisa que a Câmara não corrige, infelizmente, viu? Luiz César Ferreira, bom dia, Patrícia Santos, Marcos Elanir, Basso Mendonça, bom dia, Mauri, todos da equipe. Aparecido da Silva, bom dia, lá na Vila Operária, Simone Vanzo em Congonhas, Carina Camila Bitelli, Patrícia Santos, abraços de Uraí, valeu, Patrícia, obrigado. O Bruno tá dizendo aqui, ok, Mauri, vamos torcer pra tirar os troncos aí, né, Bruno? Vandaneide de Souza, bom dia, equipe RC, Helena Pereira, cortaram aqui no conjunto, universitário e tomara que venham retirar aqui também. William Açogueiro, bom dia, que Deus abençoe a todos nós nesse dia, amém. Valdivino Carvalho Júnior, bom dia. Valdir Luiz Lucas, Silvio Baldo Filho, bom dia, mestre, bom dia a você, Silvão. Aparecido Maria, a Mauri, sobre aquele tronco que está caindo no cemitério, será que não tem como escorar e ir cortando devagar? Você sabe que eu já pensei isso, Aparecido, que os galhos da seringueira caíram, não é? E eles estão todos no chão, assim, na árvore ainda, porque não foram cortados, mas todos no chão, dá medo de passar embaixo daquela seringueira. E tirando aos poucos, escora, corta um pedaço, escora, corta um pedaço, não é? Eu também sou dessa opinião, viu, Aparecido? A Patrícia está dizendo aqui, o prefeito de Cornélio tem uma atitude sensata e elogiável, pois infelizmente muitos não estão se dando conta da gravidade dos fatos e quão preocupante essa nova variante da Covid, né, Patrícia? Vera Lúcia Rezende, bom dia. Até lanchonete fantasma. O que você está falando, Vera? Esclarece para a gente aqui. Serginho Figueiredo de Jardim Alegre, aqui o tempo parece que está fechado aí, está fechado mesmo, Serginho. Olha lá, tira eu da câmera aqui, Camila. Mostra o céu de Cornélio Procota, essa câmera é ao vivo, do alto do edifício Ercílio Botolini, onde está a torre de transmissão da EICFM. A câmera da SOS Alarmes, em parceria aqui com a EICFM. Tempo fechado, hein? Se caísse a chuva do tempo carrancudo que está aí, vinha muita água, né? Valeu, Sérgio. Obrigado, viu? Cláudio Rodrigues, bom dia. Lídia Toledo, Cris Matires, Silvia Souza, oi. Paulo Pereira, bom dia, meu querido. Marreco de Sinuca está hoje completando 55 anos. Ô, Marreco, parabéns, viu? Sônia Cantieri, bom dia. É isso aí, tem que cancelar carnaval mesmo. Bom dia, Mauri, parabéns para o carnaval sem bagunça. Lídia Toledo, mas não só cancelar carnaval, como todos os eventos que está tendo. Eu trabalho na área de saúde e a coisa não está bonita, não. E aí é outro questionamento, né? Ah, não tem carnaval de ruim com a Nélia. Está cancelado, mas tem carnaval de boate, de bar, de bar, de... Então, para mim, fica do mesmo tamanho, não é? Dona Izete Pereira, parabéns ao prefeito desenvolvido pelos não festejos de Réveillon e Carnaval. Tudo por respeito aos que se foram pela pandemia e também pela saúde da população, pois ainda pode existir o vírus Covid perto de nós e em todos os lugares. Ainda pode não. Está aí. Nós temos casos ativos em Cornélio Procopio, temos pessoas em monitoramento e temos pessoas internadas, Dona Izete. O vírus está aí, sim, mais vivo do que nunca. Paulo e Luana, bom dia. Bom dia. A Patrícia está dizendo, bom dia, eu penso como você. A Omicron não está para brincadeira, não. Ela veio com tudo e estão escondendo a realidade das coisas da mídia, justo por conta dos festejos de final de ano. Enquanto isso, a pessoa da saúde se vê mais uma vez em meio ao furacão. Deus abençoe e proteja. Obrigado por tudo que tem feito a todos nós nesses últimos anos, pessoal da saúde aí. Cristina Guarnieri, bom dia. Janaína Roca, Aparecido Morato, Silvino e Silenor. Mauri, nossos parabéns pela nobre atitude do prefeito reconhecendo o momento ainda não propício para o Carnaval. Sabe a decisão. Suzy Sintra, bom dia. Kelly Castro, bom dia. Mauri, mostra o vídeo da mulher roubando galinha aqui em Cornélio Procopio. Eu até tenho o vídeo, mas não vou mostrar não. Ô, Patrícia, Patrícia, não. Deixa eu ver o que é que falou aqui. A Kelly. Não vou mostrar não. Sabe o que é que existe? Situações que... Fome. Sabe, é que nem a mulher que foi presa que estava roubando a comida para os filhos no supermercado. É triste. Roubando pão. É. Muito triste. Tanto político aí metendo a mão no povo brasileiro e dando risada à nossa cara. E a mulher roubando a galinha para comer. Então, eu prefiro não mostrar, tá bom, minha querida? Ô, João Carlos, ele está dizendo, olha, essa variante tem forte poder de contagem. O prefeito foi corajoso. João Carlos Lopes lá em Curitiba nos acompanhando. João Carlos, valeu. Marcelo Esquiabel, de Congonhas. Reginaldo Pomini. Não adianta cancelar o carnaval de rua e ter o de salão. É o que eu falei aqui, né? Altair Lopes, bom dia. Luciana Silva, bom dia. Acho que não podia abrir nada ainda. Janeiro o povo vai ver. Pior. Adilson Batista, bom dia. Bem, são 7 horas e 27 minutos. Ontem nós tivemos a Conferência Municipal de Educação. Eu estou aqui ao lado da Leia de Avelar. A Leia, que é a presidente do Conselho Municipal de Educação, juntamente com a professora Mara Peixoto. A Mara, ela passa por vários conselhos em Cornélio Procopio, integra vários conselhos, seis conselhos em Cornélio Procopio. É uma professora aposentada que tem tempo de se preocupar com as coisas da população e pode participar. Leia, chega mais perto o microfone aqui. Bom dia, Leia. Bom dia, Mauri. Tudo bem? Tudo com você? Tudo, graças a Deus. Bom dia, Mara Peixoto. Bom dia. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Mauri. E aos ouvintes da rádio. Muito obrigado pela presença, viu? Conferência Municipal da Educação. Eu tenho dito o seguinte, as pessoas ainda, Leia, não acordaram da importância, para a importância do que é uma conferência e para a importância do que é um conselho municipal, seja ele da educação, seja ele da saúde, seja ele do idoso, enfim, seja qual conselho for. Você sente isso também, Leia, que as pessoas faltam um pouquinho de conhecimento da importância dos conselhos, Leia? Sim, isso é muito importante, porque realmente o conselho é uma ponte que se faz e a gente precisa agilizar isso. Tem reuniões do conselho, os conselheiros não comparecem, não são todos, mas a gente percebe um desânimo, um descaso, aposentou, não quer saber mais da educação, então realmente deixa a desejar essa falta de informação, a realidade do conselho, a função do conselho. Falta nisso, não é, Mara? O que você pensa sobre isso, Mara? Olha, Mauri, eu, na verdade, dentro do conselho da educação, eu faço parte da comissão da conferência. Certo, para organizar a conferência. Eu sou o segmento da sociedade que participou na conferência, na sua organização. Houve um trabalho pari-passo com a Secretaria da Educação, foi espetacular, do município. E daí, assim, o que acontece? O plano, muitas vezes a gente percebe que é a falta de entendimento do que seja o plano municipal. municipal. Muitas vezes as pessoas entendem que o plano municipal é só da parte das escolas do município. Não é. É do município comum todo de Cornélio Procópio. Então, engloba tudo. Engloba. Escolas municipais, estaduais, universidades. A educação da totalidade do município. E daí, o que acontece? Algumas metas, porque são 20 planos e 300 e tantas estratégias para serem trabalhadas. E necessidades a serem vencidas também. A serem discutidas, avaliadas nessa década e projetadas para a década seguinte. Porque o que é a conferência? A conferência tem um poder deliberativo. Então, por exemplo, a gente sentiu muita falta do segmento estadual. Por quê? Tem metas que elas são específicas do Estado. Certo. A gente sabe que, de repente, o núcleo regional está em Cornélio Procópio, atende 19 municípios, em uma conferência intermunicipal, o núcleo não vai poder discutir as metas estratégias do município de Cornélio lá. Certo. Ele teria que fazer parte da conferência, se acredita que não foi um diretor... De escola estadual? Não, não. Nem professor. Nem representante de escola? Nem professor, nada. Não. E nem representante do núcleo. Só foi representação do núcleo regional para tirar fotos. A gente entende a questão política. Ninguém nasceu ontem. A gente sabe da importância, inclusive, política. Agora, por exemplo, uma pérola que saiu ontem. O vírus morto mata. O coronavírus morto, o SARS mata. Mas se está morto, como é que vai matar? Então, boa pergunta. O difunto vai levantar e vai matar alguém? Você não vai fazer para mim essa pergunta. Para quem? Mas saiu isso aí ontem lá? Saiu ontem num discurso, né? E, de repente, a gente conversando com alguém do núcleo, foi dito assim, não me interessa essa conferência. E daí você sabe, como você muito bem diz, Mara, você é polêmica. Sou. Sou polêmica e, graças a Deus, no alto dos meus 64 anos, eu tenho a capacidade de me indignar com a futilidade e a não importância do que é a educação. Sabe, Amauri? Olha, quatro metas que eram especificamente do núcleo regional de Cornélio Procópio e todas as escolas de... Não estou culpando escola, não, porque elas nem receberam convite. Não receberam convite. Não receberam convite. Porque falaram, foi dito lá, que haverá a intermunicipal. Só que a intermunicipal não tem a capacidade de discutir as questões específicas do município de Cornélio Procópio. Foi dito o quê também, Leia? Sobre o Conai? O Conai. Que realmente... Chega mais perto, Leia. O que realmente o Conai, que não é o Conai, é a Conai, que não seria específico para o estadual, do núcleo. Então, seria interessante nós participarmos... O que é a Conai, gente? A Conferência Nacional da Educação. Certo. E aqui foi a etapa municipal. Então, o que as pessoas, só para o ouvinte internauta entender, existem as conferências municipais, ali são tiradas questões importantes para a educação. Deliberadas. Deliberadas do município, do estado, vai para a conferência estadual. Perfeito. E da conferência estadual se tiram também coisas que são discutidas nos municípios, os temas para a conferência nacional, que é a Conai no caso aí. Agora, se não tem a participação do estado na municipal, o que se leva, então, para a estadual? Vai se discutir intermunicipalmente, mas e os problemas específicos do município? Do município de Conelho, Procá. Como é que fica isso? Não fica. Vai ser levado, serão levadas as metas e as estratégias. Por exemplo, aqui deveria ser discutido, por exemplo, uma meta só, que eu vou falar para você, e daí oferecer, no mínimo, 25% de matrículas da EJA no ensino fundamental, na forma integrada à educação profissional. Essa meta é para o aluno de EJA do ensino fundamental 2 e do ensino médio, porque está ligado à educação profissional. Como que o município discutiu EJA sim, só que a EJA do ensino fundamental 1? Certo. Como que vai saber o IDEB, vamos supor, do Castro Alves, que é uma escola estadual, certo? E daí, numa intermunicipal. Não vai poder ser discutido. E daí, eu me baseio muito na legislação, sabe, Amaury? Porque eu acho que não adianta a gente ficar discutindo as questões pessoais. Olha bem, o capítulo 5 dos planos da educação, que é um projeto de lei complementar 235, do Flávio Arnes, para a implantação do sistema. Ontem, nós deliberamos algo extremamente importante para o município de Cornélio Procópio, que é o estudo e a discussão para a implantação do sistema municipal de Cornélio Procópio. Vai acontecer o ano que vem? Claro que não. Precisa de haver a migração, é um processo que a gente vislumbra aí pelos próximos anos. Que tem etapas a serem seguidas, importantes. Exatamente. Então, olha aqui. Para o plano municipal de educação, o que diz? Os processos, no seu artigo 18, seu parágrafo 2º. Os processos de elaboração dos planos de educação serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Quem é essa comunidade educacional? Só o município? A universidade estava lá presente? Estava. O TNF, o EMP, estavam lá. Que bom. As escolas particulares estavam muito bem representadas. Discutimos, foi um dia intenso de trabalho. E as proposições, Amaury, porque a primeira questão foi o quê? A discussão de análise das políticas públicas dentro dessa década. E a partir da discussão de toda essa política pública que ouve, como foi e como a gente insere no plano. E como pode melhorar. Último exemplo meu. A Eliane está envolvida. Amo também. Ela como assistente social. E acho que é Thais, se eu não vou me relembrar o nome da menina que está fazendo a tese de doutorado dela, em cima dessa legislação. A lei 13.935, que é a inserção de um assistente social da educação. Perfeito. E um psicólogo social, um psicólogo da educação. Para a educação também. De acordo com essa lei, cada escola, em 2020, terá que ter esse profissional. Teria que ter uma assistente social e um psicólogo. Um psicólogo. Sim. O que nós colocamos ontem no plano? Nós amarramos no plano... Olha aí. Essa legislação, que é a 13.935, e colocamos lá na 20, na meta 20, que a gente discutiu das estratégias, que é o financiamento, a 14.133, que é a lei do novo Fundeb, e que insere esses profissionais como cargos da educação. A gente sabe que esse ano não pode haver aumento nenhum, que tem uma lei também de 2021, de contratação. Mas não é porque existe a lei que é proibido a discussão. Sem dúvida. Agora, você me desculpe. Nós fomos quantas vezes no núcleo, Neia? Duas vezes. Duas vezes. Eu fui muitas outras no núcleo, mas estavam esperando Curitiba mandar sobre a Conai. Escuta. Se você sabe que existe um plano, se você sabe que existe, você vai esperar Curitiba. Ratinho Júnior, você está dando um tiro no seu pé, meu querido. Mas será que é o Ratinho ou é o secretário de educação, no caso aí? Não, mas o secretário, é o que eu falo, eu não sou xenófoba. Não sou xenófoba. Não estou falando aqui por ser alguém que veio de fora. De jeito nenhum. Eu estou falando da postura com relação à educação. E eu posso falar, porque eu sou da universidade, mesmo sendo aposentada, meu salário vem da universidade e fui professora do Estado durante 35 anos. Então, eu tenho como falar. Eu fui do chão da escola. E atitudes como essa, imatura, de não levar à educação, de não saber definir lá o que era a Conai. Porque também falou, né, Leia, que descobriu que não sabia o que era a Conai. Isso ou não, Leia? Mas quem? Quem? A chefe do núcleo falou que não sabia o que era o Conai. A Conai, a Conferência Nacional. Acho que então, porque a gente fala Conai, normalmente vai pensar que é o, né? Deve pensar que é Conselho Nacional. Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, foi recebida de braços abertos. E outra coisa que eu quero deixar registrado aqui. Em 19 municípios, eu quero deixar uma pergunta aqui para os... Secretários municipais, os prefeitos. Secretários municipais, não. Os prefeitos. Em nenhum município desses 19, tenha alguém que possa ser indicado, que conhece a realidade da nossa região e que possa estar par e passo com o Conselho, porque na outra conferência, a Mauri, que era a professora Maria Ribeiro, nós trabalhamos dentro do núcleo as 20 metas e todas as estratégias, a Mauri. Então, a minha condição aqui também hoje é de falar que a educação tem que ser não só pensada, mas ela tem que ter um sentimento e uma consideração onde você está fazendo parte da história naquele momento. Não é só foto, não, para mostrar. Tem muito trabalho. E não tem que esperar Curitiba. Eu fui atrás desse documento aqui a partir de uma palestra que eu assisti, que é o projeto do Flávio Arnes. Eu não esperei, vamos supor, a Leia falar, Mara, tem isso, vai atrás. Mas, não, eu acho que quem gosta da educação, quem tem consideração com a educação, busca, é um eterno pesquisador. Haja vista sua mulher. Sem dúvida. Haja vista sua mulher. Muito bem. Nós tivemos todo o apoio da secretaria. Muito, muito. Da educação. A Lidia é uma pessoa... Foi perfeita. Muito, muito acessível. E sem querer ser puxa-saco. Já sendo. Eu ainda coloquei o seguinte, que não é todo município que tem o privilégio de ter uma secretária da educação com uma verve progressista. Com uma verve que vê o quê? Que a educação é a construção do conhecimento acumulado e que deve ser trabalhado sistematizadamente na escola. Não é nada... Nós temos, Mara. Nós temos. Que bom. Nós temos. Fico feliz com isso. Porque a Mara é uma pessoa muito crítica, a Leia também é uma pessoa muito crítica, e quando tem que falar, elas falam mesmo, não tem que ficar jogando confete quando não há necessidade. Eu tenho essa visão da Lidinha também, que é a secretária municipal. Eu fico feliz com isso. Olha, gente, parabéns. Eu sei que é difícil a cada dia matando um leão. Não só na educação, a gente que acompanha o trabalho dos conselhos, a gente sabe que a coisa é difícil, é complicada. Mas vocês estão aí firmes. Não desanimem e conte conosco, viu, Mara? A Mauri, só antes da Leia vai finalizar como presidente. Ontem eu estive na Câmara. De vereadores. De vereadores. Inclusive, falei para o Amin, foi uma sessão festiva, onde foram convidados todos os secretários, e eu reclamei, assim, claro que a gente elogia, e ele fez uma explanação muito boa sobre o investimento nas cidades, com o que foram quase mais de 140 milhões, e que, a parte, ele trouxe mais de 100 milhões por emendas, etc. E eu ainda coloquei tanto para ele quanto para o Calil. Houve uma conversa, foi um bate-papo. Então, eu coloquei o seguinte. Primeiro, os conselhos têm que estar mais atuantes, junto às secretarias. E por que os conselhos não foram convidados? A Mauri deu um boom na minha cabeça do que é a famigerada intersetorialidade. O munícipe é um só, Mauri. Então, ontem, e também aproveitei para reclamar, uma reclamação saudável. Trabalhamos intensamente, não havia uma representação, não é, Leia? Das outras secretarias, que trabalham intersetorialmente com a educação, que é a saúde, a criança... Assistência social. Assistência social. A criança, o adolescente, a juventude, enfim. Então, e o Amin colocou que, a partir do início do ano que vem, ele vai procurar aproximar para trabalhar mais as secretarias entre si. Muito bom. Então, assim, os comentários foram super pertinentes e foi pena que não foi. E daí foi isso que eu coloquei, tanto para ele quanto para o Calil, que eu já conversei com o Calil sobre isso. faz muito mais do que efetivamente mostra. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Eu amo você. Eu também tenho. E essa rádio. Obrigado, Leia. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Continue contando com a gente aqui, viu, Leia? Eu quero agradecer à secretária municipal de educação, que abriu as portas para nós. Trabalhamos juntas, quase dois meses e meio, com reuniões, com estratégias. E quero agradecer a todos os professores municipais que lá estiveram. O meu muito obrigado a todos. Um abraço, viu, gente? Um abraço. São sete e quarenta e sete. Quero ouvir o prefeito Amin agora, né? Na entrevista com o Daniane Souza, fala sobre cancelamento de carnaval, fala sobre luz de LED, fala sobre casas, fala sobre vários assuntos. Acompanhe aí no RC Repórter. E neste dia 14 de setembro, o prefeito Amin Hanouchi esteve junto com seus secretários visitando a Câmara Municipal de Cornélio Procópio. A última sessão contou com um bate-papo com o prefeito que apresentou os trabalhos realizados durante este ano. Dentre os assuntos, ele falou da parceria com os vereadores, casas populares, novidades vindo para Cornélio Procópio, cancelamento por conta do Covid, do Réveillon e também do Carnaval. Ressaltou ainda a situação da implantação das luzes de LED na cidade e encerrou a sua participação com uma coletiva de imprensa. Meus cumprimentos a todos os amigos e ouvintes. É com alegria que eu converso com vocês. A gente esteve aqui presente, não só eu, mas também a Angélica, nossos secretários e secretárias participando desta importante reunião da Câmara Municipal, uma sessão ordinária. Onde viemos aqui trazer o nosso abraço, trazer o nosso carinho, o nosso respeito e nosso agradecimento ao presidente Badaró e a todos os vereadores e vereadora Ana Paula pela parceria executada no ano de 2021. Apesar de todas as dificuldades, foi um ano com muitas coisas boas acontecendo, um número, um volume muito grande de recursos ao feridos, exemplo do que aconteceu no ano anterior também, até com mais intensidade este ano. Então foi um ano que a gente fechou com chave de olho, eu vim aqui para agradecer essa parceria com os nossos vereadores, com a Câmara Municipal, e pedir a eles que nós possamos continuar os próximos três anos trabalhando da mesma forma. Ouvindo a população por conta do Covid, o prefeito destacou que cancelou o Réveillon e o Carnaval aqui na cidade de Cornélio Procopio. Foi muito cobrado durante o dia, muitas pessoas achando que eu não estava tomando posição, a posição já estava tomada, eu estava esperando apenas o momento oportuno de fazer o anúncio disso. Mas foi importante, que a população de Cornélio vai compreender que este ano nós não teremos nem o Réveillon e também não teremos o início do próximo ano, o Carnaval de 2022. Está certo, o senhor anunciou, inclusive, aqui há 350 casas, que é o desejo de muita gente, hoje o senhor anunciou que é oficial. Sim, eu até não tinha informação até a hora que cheguei aqui, porque eu vim de Curitiba direto para a Câmara, cheguei direto aqui na sessão, mas o secretário Celso me passou a informação que o presidente da Coapar, Jorge Lange, confirmou para ele, então, a assinatura do convênio das 350 casas. Graças a Deus, são mais 350 casas, mais 350 famílias que serão beneficiadas. Eu fico muito feliz por isso. E a novidade da noite foi que o prefeito Amin Hanush anunciou que está em tratativa para a implantação do Instituto Federal do Paraná. É, estamos aí finalizando ainda as tratativas, mas está tudo caminhando muito bem para a implantação do Instituto Federal aqui, com uma antiga reivindicação da comunidade, quando nós perdemos, perdemos não, quando o CEPET foi transformado em universidade tecnológica, o município deixou de ter cursos técnicos para crescer para os jovens, né? E aí nós entramos nas tratativas, estamos trabalhando nesse projeto já há dois ou três anos, para a tentativa de trazermos a Cornélio Procopio novamente cursos técnicos. E isso, ninguém melhor que o Instituto Federal do Paraná poderá fazer. Outro assunto questionado aqui e apresentado pelo prefeito é a questão das luzes de LED. Afinal, o Cornélio Procopio está avançando nesse sentido? Já avançou tudo, né? Que podia. Nós adquirimos 6.500 lâmpadas de LED para completar com aquelas quase 3 mil lâmpadas que nós já havíamos implantado na cidade. E agora, com esse projeto de autoria do vereador Rafael Hanush, é um projeto que se tornou lei, né? Hoje nós temos uma lei em Cornélio que previa a substituição de todas as lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por lâmpadas de LED. E mais que isso, o projeto dele também prevê, que se tornou lei, que os novos empreendimentos, os novos loteamentos só podem ser implantados em Cornélio com lâmpadas de LED. Então, daqui para frente, Cornélio 100% em LED, 100% em iluminada, muito mais segura e com muito mais economia. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bom, agora, 7 horas e 52 minutos, está aí o prefeito Amin, conversando com a Daniane Souza ontem, lá no plenário da Câmara. É, eu estou vendo aqui que essa decisão, meu caro Edivaldo Luiz, meu amigo Quinn, decisão do prefeito Amin de cancelar as festas de Réveillon, de cancelar o Carnaval, está sendo bem vista pela população de Cornélio Procópio, viu, Quinn? Bom dia. Bom dia, Mauri. Está sendo bem aceita pela população, de um modo geral, eu diria aí que 90% da população está contente com a decisão do prefeito Amin de cancelar o Carnaval. Porém, Mauri, eu quero chamar uma atenção aqui, eu quero chamar a atenção da população, porque assim, de um lado, a gente vê que a prefeitura vai economizar, não vai ter o Carnaval, a chance de aglomeração vai ser muito menor, mas não adianta o prefeito Amin tomar uma decisão dessa, e aí o pessoal sai daqui, vai numa festa lá na região, em outra região, vai numa festa lá para o lado de Londrina, vai em festa em outros municípios aqui da região, que a gente sabe que aconteceram esses eventos e que o pessoal saiu daqui e foi para lá. Então, quer dizer, o prefeito toma uma sábia decisão, e aí, eu não vou generalizar e não vou colocar todo mundo no pacote, mas aí algumas pessoas saem daqui e vai para outras festas. Então, quer dizer, não vai resolver o problema 100%. É, eu acho que é um cuidado importante, mas tem isso aí, né, Cui? Tem, tem, amor. É a mesma coisa que a festa de final de ano, não vai ter Réveillon, tá? Não vai ter festa e Réveillon em Corneira Pocó, mas a gente sabe que muita gente vem de fora também, né? Vem, vem de fora também, e as festas continuam a acontecer até o final do ano, tá liberado festa, gente. Então, quer dizer, vai ter festa, então, não adianta, a prefeitura não vai realizar o evento, mas outras pessoas vão realizar festas e eventos agora no final do ano. Então, quer dizer, o problema não está 100% resolvido. Muito bem, são 7h54, a Patrícia está dizendo, na cena da fome, nesse caso do roubo da galinha, temos pessoas correndo atrás de carro, de lixo para comer, sobras de alimento, osso, lixo, não é? A triste realidade que veio à tona nessa pandemia, a triste realidade que veio à tona é que milhões de brasileiros voltaram para a miséria absoluta. Milhões de brasileiros passam fome e correm atrás de caminhão de lixo para poder comer. Aí, a mulher correndo atrás da galinha, o roubo da galinha, não é para comer. É por isso que eu não gosto de mostrar a cena. A cena está engraçada, se você olhar, assistir, a cena é engraçada, mas não dá para a gente rir, de uma situação triste que passa esse país, não é? Infelizmente. A Sueli Caxi está dizendo, Mara, maravilhosa, Mara Peixoto, que estava aqui com a gente agora. A Esmeralda Franca, bom dia, Maurício, faz dias que tem uns galhos de árvore na minha casa, no União. Eu já liguei na garagem e até hoje nada, já não sei mais com quem falar. E aqui, na União, na Antônio Guimarães, rua Antônio Guimarães, me ajude, por favor. A Esmeralda está até pedindo aqui o telefone do pessoal da prefeitura, se alguém tinha aqui o telefone, se alguém sabe o número da prefeitura, luz do poste queimada, bueiro aberto, quebrado, Esmeralda, anote aí, o 0800 da prefeitura, que é a ouvidoria. Lá na ouvidoria está o Bruno Magalhães. Correto. Vou dizer uma coisa, o Bruno briga. Ele briga com todo mundo ali. E arruma confusão com todo mundo? Arruma confusão com o secretário, o neguinho vira, o cidadão vira o nariz para ele, porque ele fica cobrando, fica pegando no pé. Então, vou passar aqui o 0800 da ouvidoria do município. É o 0800 645 2288. 0800 645 2288. Tá, Esmeralda? Liga lá, conversa com ele. Milton Abreu, bom dia. Bom dia, Valdeci Domingues. Prefeito está de parabéns. Manda um bom dia para o Marta DeCast, né, Valdeci? Bom dia, estão meus amigos aí do Marta DeCast. Sueli Castilho está dizendo que é verdade, o que a Mara falou. Andréia Devanir, parabéns, doutor Amin. Muito sabe a decisão. Prefeito tomou a melhor decisão, diz aqui a Maraísa Maiara, a cantora da dupla sertaneja, Maraísa Maiara, deve ser do fã-clube da Maraísa e Maiara, Maiara, Maraísa, né? Será que a menina chama a Maiara? Deixa eu ver a foto aqui, rapaz. Agora eu fiquei... Eu acho que é o nome dela. Maraísa Maiara, não tem uma dupla. Maiara e Maraísa. Maiara e Maraísa, famosa, dupla. Muito famosa. Estava cantando com a Marília Mendonça. Isso mesmo. Teve, eu acho, que o lançamento de duas músicas, né? Como é que era o nome delas? As Patroas. As Patroas. As Patroas. Mas será que a Maraísa Maiara tem o nome delas? Maraísa, não é só? Você canta, Maraísa? Você que escreveu aqui, canta? Que coisa aí, é curioso, né? Então ela diz aqui que o prefeito tomou a melhor decisão. Esmeralda Franca, parabéns a mim. Heitor Landigraf, bom dia. Gabriel Luz, parabéns. A Maria Cleusa, parabéns a mim. A Maria Melo Costa, parabéns a mim. Fez o que é certo nesse momento. Parabéns a Mauri. Por favor, quem tomou a vacina, a dose única, não tem a segunda dose, pode me responder, por favor? Tem sim, né? A dose única seria aquela da Janssen. Da Janssen. Oricar Chevrolet, a sua concessionária Chevrolet. Pode ser dose única, Mauri? Eu acho que não tem. Bom, a gente vai entrar em contato com o professor. Campanha de vacinação. Ao reforço. Não, tá lá. Segunda dose da Janssen, dose de reforço. Pra quem se vacinou nos dias 6 e 7 de julho. Viu, Maria Melo? Se você vacinou até o dia 6 e 7 de julho, pode procurar pra vacinar a segunda dose de reforço da Janssen, tá? Perfeito. Tem que tomar. Não, tem que tomar. Tem que tomar. Essa não precisa três doses, né? São duas doses só. Não, não, só duas doses. Então tá aí, já respondendo. O Paulo Heluana tá dizendo, caso aconteça isso, pelo menos o nosso município não será culpado por isso. Falando das festas nos outros municípios que você levantou aqui, né, Cuenho? Luiz Carlos Paulino Silva. Meu amigo, mas a festa será entre as famílias. Quem tem risco? Que tem risco menor. Eu acho que tem risco menor mesmo, Luiz Carlos. Mas muita gente vem de fora. E às vezes a pessoa vem assintomática, vem sem sintoma. Correto. E eu tô dizendo isso porque eu tive um caso da família desse jeito, né? Eu tive um caso. A família inteira, não, todo mundo testado, bonito, beleza. Fizeram exame dois dias antes da confraternização da família, isso no ano passado. E o irmão meu pegou e foi pro hospital. Ficou lá 40 dias internado. 40 dias. Passou poucas e boas, com sequelas. Ah, então tem menos risco? Tem, o risco é menor. Mas tem ainda, infelizmente, né? Rosângela, bom dia. Claudinei Afonso, bom dia. Leonardo Alves. O Rodrigo Aparecido tá dizendo que o Bruno Magalhães é doido. É doido mesmo. Ele quebra o pau lá, viu, Rodrigo? Juliana Maraquias, bom dia. Bom dia também pra Esmeralda tá agradecendo aqui. Deus te abençoe também. Esmeralda, Edson Navarro, Maria Melo Costa. Obrigado, Amaury. Nota 10. Valeu, Maria. Tuca Piai, tem que cancelar o feriado e o acordo do comércio. Aí é uma outra questão que a gente pode também debater e levantar aqui, né, Tuca? Porque assim, no dia 8, já falei hoje aqui, o feriado do dia 8, é concedido ao comerciário no primeiro dia útil do ano seguinte. Então, nesse ano, como o ano novo cai no dia 1º, sábado, domingo é dia 2, o primeiro dia útil seria o dia 3 de janeiro. Correto. E aí, o comércio fecha. Tá entendendo? Tô entendendo. Aí, o comércio fecha na segunda-feira e só vai abrir no dia 4 de janeiro, terça-feira. Terça-feira. A Tuca tá dizendo aqui que poderia cancelar o feriado e o acordo do comércio, mas isso é tudo já negociado com antecedência, né, Tuca? Eu acho que pode se pensar numa outra questão, né? É que, na verdade, é o seguinte, Amaury. Quando você conversa com o funcionário, principalmente do comércio, né, que pega aí praticamente 25 dias, acredito eu que seja isso, viu, gente? Eu não tenho um número específico agora. A Tuca tá dizendo outra coisa, não é desse feriado começo do ano, não. Ela escreveu o que, Amaury, é o feriado do carnaval. Ah, do carnaval. Ué, se não vai ter carnaval, podia cancelar o feriado lá, que é terça-feira de carnaval, né? Mas já há um acordo do comércio, desses feriados que teve aí, de que fecha no feriado do carnaval. Então, é esse acordo do comércio que a Tuca tá falando. Tá certo, Tuca. Agora, eu entendi. É, principalmente aí, eu entendi até o que que ela tá querendo demonstrar aí. Tentar evitar aglomeração. Eu acredito que seja isso, tá? Porque se mesmo não tendo o carnaval, tendo o feriado, as pessoas vão se aglomerar. Vão se aglomerar. Vão se aglomerar. Pode ser. Tá registrado aqui. Muito obrigado, viu, Tuca? Falou isso, terça-feira e a segunda-feira. Vão emendar, né? Segunda e terça. Vão. No ano que vem aí. É, pro comércio é paulada isso, hein? Paulada. Porque, ó, você imagina, é sábado, domingo, segunda, terça, só vai abrir na quarta-feira de cinzas. Talvez por isso que tem o nome de quarta-feira de cinzas, né? Pro comércio, no caso. São oito e dois. Vambora, né, Quim? Vamos embora, Mauri. Deixando um forte abraço a todos os nossos ouvintes. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, tá? É, e eu vou. Nós vamos embora, mas a gente vai tomar aqui o nosso ser forte. Você também, que já conhece e toma, sabe que a gente sempre mostra aqui e fala da eficácia do ser forte, esse multivitamínico que repõe no seu organismo as vitaminas que estão faltando e você pode adquirir o ser forte também, ligando para o 991072653. São vitaminas e minerais de A a Z, melhor energia, imunidade, visão, fortalece os ossos, as unhas, os cabelos. É um multivitamínico que elimina dores também de câimbras. Você que sofre com artrite, artrose, não perca tempo, adquira o suplemento alimentar de vitaminas e minerais incomprimidos. Ser forte, 991072653. Eu vou tomar o meu, sei que você está indo embora, Quim, mas já toma o seu aí também, né? Beleza, a gente toma aqui. Agradecendo a sua atenção, nós voltamos amanhã. Bom dia e até lá. Tchau. Qualidade de vida, aliada ao menor preço de Cornelio Procópio, você só encontra aqui no Center Supermercados, terça e quarta do Hot Fruit. Aqui você encontra procedência, qualidade e, é claro, economia. Eu sou o Christian Batista e você vai conferir comigo as ofertas que o Center preparou para você nessa terça e quarta do Hot Fruit. Começando com essa oferta especial. Filma aqui, Renan. Melancia, sabe por quanto? 89 centavos o quilo. Esse preço você não encontra em lugar nenhum. É só aqui no Center Supermercado. Melão amarelo, 2,69 o quilo. Qualidade de vida está aí. Batata doce roxa, 1,49 o quilo. Pessego nacional, 3,89 o quilo. Alho a granel, 1,49 a cada 100 gramas. E a batata especial com preço mais especial ainda. Batata especial, 1,39 o quilo. Limão tai chi, 1,98 o quilo. Mangatome, 1,98 o quilo. Renan, eu já falei da melancia? Eu falo de novo, rapaz. Melancia, 89 centavos o quilo. É só aqui no Center Supermercado. Está vendo só, meu amigo? É oferta que não acaba mais aqui no Center Supermercado. Então não perca tempo. Vem para cá. Se você procura qualidade, procedência e, é claro, economia, você encontra aqui no supermercado que vende barato todo dia. Que tem duas lojas para melhor te atender. Aqui na Vila Independência e no Jardim Bela Vista. Center Supermercado. Vender barato todo dia. Aqui na Vila Independência e no Jardim Bela Vista.